A melhor coisa do mundo É amanhecer contigo Enquanto você dorme Sussurrar no teu ouvido Te acordar devagarinho Bulinar no teu umbigo Como ontem teu desejo Fez comigo E te ver se espreguiçando Com um rosto tão risonho Como sempre convidando Pra eu entrar no teu sonho E dizer que eu te amo Me entregar com euforia É a melhor maneira de dizer bom dia Começar um novo dia Com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro Da nossa paixão Começar um novo dia Começar um novo dia Com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro Da nossa paixão E te ver se espreguiçando Com um rosto tão risonho Como sempre convidando Pra eu entrar no teu sonho E dizer que eu te amo Me entregar com euforia É a melhor maneira de dizer bom dia Começar um novo dia Com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro Da nossa paixão Começar um novo dia Com essa alegria Com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro Da nossa paixão Começar um novo dia Com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Pro que Deus quiser Se esfrega no meu peito Deixa sua marca no meu coração Pra eu ficar o dia inteiro Só curtindo o cheiro Da nossa paixão Começar um novo dia Com essa alegria Tchau 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 Tchau